O novo ginásio poliesportivo jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos terá a capacidade de receber um público de quase 5 mil pessoas. Ele contará com quadra poliesportiva, salas de uso múltiplo para cursos de formação e aperfeiçoamento e vestiários. O espaço externo terá cantina, comércio e bilheteria. Em uma área construída de 6.920 metros quadrados, o ginásio atende a todos os padrões definidos por órgãos esportivos internacionais e poderá realizar jogos oficiais de futsal, vôlei, basquete e handball, olímpicos e paralímpicos. Foram investidos 23 milhões de reais, 15 milhões foram de recursos próprios da prefeitura e 8 milhões de reais de recursos federais. Nós não poderíamos deixar parada uma obra dessa magnitude, assim como estamos fazendo com tantas outras obras que estavam paradas no município. Então, nós recebemos essa obra com 48% de sua obra física executada pelas administrações anteriores. Então, tem 18 anos, construíram 42% dessa obra. 48% dessa obra. Em um ano e dois meses, nós fizemos o restante da obra e estamos entregando. Nós investimos aqui 23 milhões de reais, sendo que 8 milhões de reais são repassos do governo federal e 15 milhões de reais com recursos próprios da prefeitura. Isso consta do orçamento público municipal votado pela Câmara. Nós destinamos esse recurso porque não havia nenhum sentido que essa obra continuasse na condição em que ela se encontrava. Ela é uma obra que já estava metade pronta e faltava, na verdade, essa aplicação de recursos já existentes, recursos disponíveis há muitos anos. E, naturalmente, a prefeitura tem que dar contrapartido, ser previsto, para que nós pudéssemos, no dia de amanhã, entregar esse grande equipamento para a cidade. O ginásio poliesportivo jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos inaugura nesta sexta-feira, às 5 horas. Depois de 18 anos, a população vai poder usufruir de mais esse espaço esportivo. O ginásio é parte integrante do complexo esportivo e de lazer que está sendo implantado na área externa do Estádio Municipal Radialista Mário Elênio. O jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos foi morto em 2005 num acidente de carro. Ele trabalhou como repórter esportivo no Diário Regional, Rádio Solar e TV Panorama. Foi um dos que implantou o Panorama Esportes, que oferecia espaço de divulgação para o esporte de juiz de fora. O Antônio Marcos foi uma figura fantástica, uma pessoa que tinha muita vibração, muito carinho, muito amor por tudo que fazia. E, principalmente, nas coberturas esportivas, ele não tinha distinção, seja de um atleta da comunidade, de uma grande competição nacional e internacional. Numa cobertura, por exemplo, no campo do São Benedito, no Estádio Municipal ou no Maracanã. Ele fazia com o mesmo carinho, com o mesmo profissionalismo, com o mesmo jeito especial que ele tinha. Então, essas foram marcas muito bacanas que ficaram na história do Antônio Marcos, um dos grandes destaques no nosso jornalismo esportivo da cidade. Eu quero dizer a vocês do nosso enorme orgulho e alegria por fazer a entrega de uma obra tão relevante para o desenvolvimento da cidade, para a vida da cidade e para o seu desenvolvimento. Esse ginásio, iniciado há 18 anos atrás e que leva o nome do colega de vocês, o jornalista Antônio Marcos. Nesse momento, eu quero dizer a vocês da minha satisfação de, na verdade, concluir um trabalho de muitos anos. Um trabalho que foi iniciado pelo prefeito Bejane, em 2005. Foi quem deu a arrancada para essa obra. Depois, o prefeito Custódio trabalhou na implantação da estrutura. O prefeito Bruno Siqueira trabalhou na continuidade dessa implantação da estrutura e também da cobertura. Depois a obra parou e nós a recebemos. O novo ginásio já receberá, em julho, jogos de futsal, basquete, vôlei e handball.